é verdade é o outro é verdade né vida morreu não tô com o canhão de mão ai que cara aqui não é novidade olha os caras já caí com um peixe morto perto do seu cargo ai caí meu deus depois eu tenho matado vem vem aqui cawe ele tava reviver cawe devagar vai tomar um tiro só cawe toma trouxe boa cawe vem cawe vem cawe canhão de mão domina cawe tem um deitado cawe em algum lugar já foi um deles ali vitor ta vendo essa cabuninha na sua frente volta tem um deitado ali mata vitor eu derrubei um corvo eu fui eu que derrubei o corvo eu sei eu sei eu finalizei e ele quis dizer ai vitor calma ai não sai não não sai não puta mernau adianta falar calma ai vitor eu preciso de vida pô que dava 12 pra mim não eu to sem eu do canhão de mão to eu também tenho verdade toma cawe um um vitor espera mano na moral mano ai da merda ai cê já falei espera da essa munição ai cawe deixa to to tem munição de 12 cawe de 12 aqui tem uma tacada ó dei tudo que eu tinha tá escasou onde peço ali ó o outro pegou ó o cara aqui sérião? cadê bora roubar aqui ah não deu é o lado quem foi? o vitor mano tem 2 munição só de 12 dai uma ai por favor um pouco cadê cadê? rápido e fácil alguém tem um coletinho sobrando pra mim? eu não tinha nem olha só como foi vitor é terceira hoje cê tá ligado aqui hoje eu não tinha já vou nem falar nada calma ai duas vezes mas já abriram aqui já ah vitor cala a boca mano olha eu falei tem um burro americano até com o teco e um sniper de repetição pegar maçã aqui seno essa árvore tem maçã às vezes alguém que só mandar ai? vai mano tô com os ô ô ô ô ô ô bedroom qual servidor cê tá mano? Oi VS jamais tomar no cuma mano ele tá com esse servidor velho, ele tá com outro servidor tem o que? opa, maçã moleque tem gente? eu vou comer maçã, vocês que esperem eu só vi um olha pra aí, olha pra isso aí olha ali, tem um bagulho nossa, miô ai caralho, Vitor tomou um tiro vou ir por trás tem dois ali, cuidado nossa, o peixe me achou, o Leviathan me achou Leviathan ai, a cabeça nossa, como é, ele deixou a cabeça é, mas não deu, ia tomar toma nossa, tomou na cabeça prendeu na PS aham aham já foi olha, 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 olha o Scar, moleque que coisa linda de se ver, né ó, o cara não, o cara não ai, ai nossa, o Carlos se fodeu tô mudando olha o cara ruxando nele nossa, vou ter, eu esqueci de ajudar você, Carlos oi, vó moscô, hein, Vitor não posso mais nem falar opa, boa, Carlos deixa eu ver agora toma toma aham cadê o Vitor foi mal, mano, eu usei fogueira, foi mal, foi mal não dá nada, dá nada eu fiquei nervoso, pensei que tinha mais cara, já usei fogueira, pode ver que eu matei eu tô com 15 agora eu nem vi o loot do cara, que esse cara tinha de bom nossa, ainda bem que a gente tava na safe, mano olha o medo que deu, meu só o Scar, né, cara o que? ai aonde? olha, tá ali na frente tá ali na frente, mano tô na vala ah, filha da mãe ou outros a jump ai, morreu ah, não tem um embaixo, Vitor, embaixo, embaixo matem, 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 matem tenta é só um, gente, é só um cadê, cadê? tá muito lagado, eu, mano ai, eu tô muito lagado a gente só tira o cara aqui vem, Vitor, vem, Vitor vem, Vitor calma, tá de boa eu tô com você já graças a Deus vem 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 preciso de recurso vem aqui cê pega, calma, mano eu sou até do peguei, peguei ele vai pro lugar fala de correr eu tô de meu Deus, cara é muito é é é doido de dano eu preciso de bandagem, mano é urgente já revive o Vitor aí, na moral vou procurar bandagem pra nós uma tem aqui, ó do meu lado cadê bandagem, mano? cadê? achei eu já vou usar tá a squad lá tá a squad eles desceram, eles desceram tá suando, gente na moral ai, tomei uma RPG na cara e não morri mano, tomei uma RPG na boca e não morri boa, Vitor tava solo tava solo, velho solo tá mesmo ah, tomei tiro vai tomar no cu dai, 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 dai danado, já ajuda Calê, toma aqui Calê com coletinho pra tu dai, faz um favor quem não tem escada na nossa equipe mano, eu vou morrer, velho vem aqui quem não tem escada na nossa equipe Vitor, onde os caras estão, Vitor? mano, eu vou tomar um tiro ainda eu tô até vendo cadê a coletinha, Carlos? cadê, mano? vai, calma calma, tô usando colete sem RPG, né? não ganho ai, tô tentando me acertar Vitor, me ajuda tá, mas eu tô fazendo eu tô fazendo uma ruta acho que eu já construí na hora, mano vai, Vitor, dá pra matar funciona já atordoei um tô doei matei ah, tomei droga, droga tá aqui na base o outro vai morrer Vitor Vitor, o cara tá aqui na base Carlos, só mais não tá aqui na base, Carlos constrói, constrói, constrói constrói, não, puxa se vai tomar, cara sai de Scar não, Carlos não, constrói, constrói pelo amor de Deus, cara faz de tudo pra ganhar, mano é só um é Carlos, ele saiu de lá ele tá sabando, tá sabando vai, 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 vai vai, vai vai, Carlos, vai, Carlos se quiser me salvar aqui também eu aceito eu vou morrer, eu vou morrer eu morri, eu morri Carlos, aqui embaixo, aqui embaixo, Carlos tô aqui fodeu, fodeu, perdemos, mano atrás de você, atrás de você, tá embaixo, tá embaixo gente, eu tô tremendo dá pra vocês caras na boca aí, aí aí, caraca ganhamos mano, que jogo top que, meu Deus do céu matei 7 ou 6 eu matei 7 caraca matou quanto, Vitor? matou quanto, Vitor? caraca, matamos eu matei 7, tá aí, moleque tô passando mal, velho mano, que partida foi essa, velho que partida essa, mano galera, já vou pedindo aqui pra quem gostou do vídeo deixar um like se não for inscrito no canal, se inscreva e é isso aí, família valeu a todos aí fui